Os operadores desta rua disseram ter presenciado uma cena curiosa, um objeto que ficou brilhando durante nove minutos no céu e nem de longe parecia com um avião ou helicóptero. O fato aconteceu na última terça-feira à noite, por volta das oito horas, e foi flagrado por diversos celulares de pessoas que estavam na rua. A luz mais brilhante é a antena de celular. Uma luz azul está se movimentando durante todo o tempo na tela, mas não é visível por causa da baixa resolução de gravação. Em um certo momento, ela fica mais evidente. Ed, de 14 anos, conta que foi o primeiro a presenciar e chamou toda a família. Uma luz azul, tipo um neon, pairando no céu. Aí eu chamei todo mundo. E o que essa luz fazia no céu? Ficava pairando assim, passeando, indo para cima, para a direita, descendo. Só que era lentamente. As crianças mostram que o objeto emitia uma cor parecida com esta do carregador. Não havia barulho, apenas uma luz que não sumia por trás da torre de celular. Você ficou assustado quando viu a luz? Fiquei. O que é que parecia a luz? Um disco voador. Este senhor é militar, tem 30 anos de aviação e tentou buscar explicações com colegas. Mas a torre de comando da base aérea de Natal nega qualquer evidência. Estava no ar, não é luz, não é avião, porque eu conheço muito o que é avião. Tenho 30 anos de aviação, não era avião. Então, é incógnito essa aí. Foi a primeira vez que o senhor viu um objeto como esse? Já vi várias vezes. E todas as vezes que eu falo que vi, ninguém acredita. Então, eu digo que eu não vi. Me acomodo. O senhor fica assustado com isso, não? Não, não, absoluto.